Na aula de hoje, nós vamos aprender a música Cancun, com o cantor Tiaguinho. Na verdade é comigo, né? Mas ele que cantou. Beleza, amigos do TV Cifras, sou o Jonathan Francisco. Estamos aqui para mais uma videoaula de Cavaco. Hoje eu trouxe uma música bem legal, a música Cancun, do cantor Tiaguinho. Como vocês puderam perceber, estúdio novo, ano novo, tudo novo. Só o instrutor, que é antigo, né? Porque a galera pediu. E eles me trouxeram de volta. Vamos conferir o clipe. E se daqui pra frente A gente prometeu Se não ligar E sendo diferente Pegar um tempo livre E sempre viajar Nenhum de nós pode atender o celular Se alguém ligar a gente Finge que não vê Vou espagar pro mundo que eu vou casar E todo mundo vai saber quem é você É só pedir pra qualquer um eternizar Fotografando esse momento de lazer Já resolvei um abraço em frente ao mar Que o clima dela me apertei e segou Mas não é hora de parar pra reclamar Porque a passagem tá contada pra banco Pode se arrumar Não precisa muito agora Porque a gente vai ficar sem roupa Um, dois, três e já E me diz se parece Não parece aqui Sim, se no ar Que vem negar Não vou deixar você parar E vou correndo pra beijar a sua boca Eu quero ficar A noite inteira coladinho Com você trazendo amor Quando eu sofrer Vou dizer que a festa é na cama E dobrar Pode acreditar Daqui pra frente Pra felicidade Não tem uma Pra cá Música Antes de mais nada, gostaria de pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal, deixar suas sugestões para novas aulas. A aula de hoje eu trouxe uma música que foi muito tocada, né? E representando o nosso segmento do pagode nas rádios, né? Tinha as dez mais tocadas, né? Digamos que nove eram sertanejo e essa música estava lá no meio representando a gente, né? Muito bacana. Então vamos à aula, né? Já falei pra caramba, vamos nessa. Vamos começar pela introdução, olha que bacana. Se a gente começasse pelo final, acho que enrolava um pouco, né? Então vamos conferir a introdução junto com a tablatura. Música Após o solo, já entraremos com a harmonia da música. O primeiro acorde é o Ré com sétimo, sus quatro. Eu tenho o hábito de fazê-lo aqui pegando duas notas com o mesmo dedo. Mas é o mesmo som, né? Só muda o shape. Aí você faz da maneira que fica mais confortável. Ok? Gostaria de fazer uma observação aqui também, que essa música é quatro por quatro. Então cada compasso vai durar quatro tempos, né? Um, dois, três, quatro. Né? Logo de cara, nós vamos segurar dois compassos. Então nós vamos contar duas vezes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos passando os acordes e depois eu toco ela bem lentinho para você pegar. Ré com sétimo, sus quatro. Sol com sétimo a maior. Aí temos uma passagem aqui novamente sobre o Ré com sétimo, sus quatro. Né? Repetiremos o sol com sétimo a maior. Aí vamos ter uma aproximação cromática aqui do sol sustenido menor com sétimo. Até o Lá menor com a sétima. Em seguida, Ré com sétima e nona. Lá menor com a sétima novamente. Ré com sétima e nona. Si menor com a sétima. Mi menor com a sétima. Lá menor com sétima. Ré com sétima e nona sus quatro. Na verdade, né? Na partitura ele está só o Ré com sétima e sus quatro. Mas o Cavaco usa esse acorde aqui. Ele acrescentou a nona, que é uma tensão disponível para esse acorde. Tá? Aí eu fiz também esse. Bem legal, né? E... Repetiremos o sol com sétima maior. Ok? Vou tocar essa música bem lento até aí para a galera acompanhar. E se daqui pra frente A gente prometeu se londrigar E sendo diferente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí ele repete a mesma harmonia, tá? Aí o que muda é que ele segura só meio compasso ali, né? Só no Am e no Dsus, né? Então vai ficar um, dois, três, quatro, um... Beleza? Aí tem o solinho pra entrar no refrão. Eu já vim aqui com o shape do acorde praticamente montado, que aí facilita. Beleza? Agora vamos para o refrão, né? Após o solinho... Os acorde do refrão são Lá menor com a sétima, Ré com sétima e nona, Si menor com sétima... Quer uma passagem? E com sétima, Si menor com sétima e décima primeira... Lá menor com a sétima, Ré com sétima e Sus quatro... E Ré com sétima e nona... Em seguida, também tem mais um solinho que a flauta faz e eu acabei fazendo também, beleza? Já pode fazer com o Ré com sétima e nona... Já pode fazer com o Ré com sétima e nona... Como você achar melhor a digitação? Vou fazer mais uma vez bem lentinho aqui com a digitação que eu usei... E você pegando as notas pode mudar a digitação, tá? E novamente aquela ideia da aproximação aqui para o Lá menor... E repete a mesma harmonia do refrão, né? Como seria o refrão? Pode se arrumar... Não precisa muita coisa porque a gente vai ficar sem boca... Pararilará... 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 Aí vai direto na segunda vez... Pararilará... 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 Aí novamente tem um outro solinho aqui, né? Pararilará... 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 com 6ª e o Ré-Sus 7ª e 9ª, né? Como ficaria, né? Lá, 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 Então, galera, eu gostaria de passar aqui umas dicas bem legais, uns ornamentos simples de aplicarem e que fica bem bonito, né? Aqui uma ideia sobre o acorde de sol com 7A maior. Olha que bacana, né? Então... Aí você pode criar a sua ideia, né? Durante a música e fazer, né? Daqui pra frente, a gente vai ter... Né? Fica bem legal. Uma outra ideia aqui, um arpejo sobre o Bm7 aqui. Né? Como fica legal. E você pega o arpejo do próprio acorde. Arpejo nada mais é do que tocar notas do acorde. Né? Algumas ideias. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido a nossa aula. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like no vídeo, deixe suas sugestões para novas aulas, sugestões, passa assim mesmo, né? Depois eu sei que ele vai me zoar na edição, né? Acertou, miserável. Vai botar uma correção. Mas tamo junto, eu sei que é sugestões. Beleza? Então, é isso. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.